Eu queria dizer que é muito bom ter vocês todos reunidos nesse Natal. Feliz Natal! Feliz Natal! Agora, Sky e DirecTV estão juntas. É o melhor de filmes, esportes, séries e variedades, tudo pelo melhor preço. E com um super desconto no equipamento e em 12 mensalidades de qualquer combo. Facile já! Sky mais DirecTV, o melhor de dois mundos.